existe uma questão nesse mundo moderno que na maioria esmagadora das vezes força o homem a permanecer a querer estar solteiro porque é o que a gente sempre fala da questão do mercado sexual sim mercado sexual o que isso quer dizer mercado sexual hoje com essa era da instagramização das relações a instagramização da vida é hoje vivemos uma vida patética totalmente virtual e real surreal e natural que as relações também tomem esses rumos patética artificial superficial e totalmente desbalanceada é exatamente isso que nós vamos falar nesse podcast e espero que você fique até o fim pois é muito importante essa mensagem para você evitar cair em ciladas desde já se você não é inscrito se inscreva no canal curta desde então essa mensagem aba dos comentários para você comentar à vontade os seus insights o que é o mercado sexual e porque que ele está desbalanceado mercado sexual é aonde os pares masculino e feminino eles vão se ajuntando para se relacionar e normalmente desde sempre antes dessa instagramização das relações é as pessoas os casais eles se conheciam nas suas cidades nos seus bairros na sua região normalmente era o que as pessoas tinham acesso tanto homem quanto mulher acessavam outros homens e outras mulheres nesse perímetro regional é com a instagramização das relações com a instagramização da vida hoje essa questão se tornou o global global hoje uma mulher ela pode se relacionar com pessoas de todo mundo pessoas de diferentes aparências e diferentes condições financeiras e o que que isso quer dizer isso é extremamente tenebroso para o mercado sexual para as relações saudáveis como sempre foram hoje o mercado sexual ele está totalmente desbalanceado hoje eu observo algo que eu acho tenebroso tenebroso e é a pior coisa que os homens podem fazer contra si mesmos contra eles mesmos que é o que simpar mulher simples ficarem cultuando ficarem desejando ficarem elogiando ficarem se escravizando por elas qual que é a lógica aqui qual que é a lógica como essa lógica deveria ser para que a coisa fosse funcional um homem só daria atenção a uma mulher caso essa mulher demonstrasse virtudes caso essa mulher demonstrasse valores que então fizesse ela digna de ser elogiada e desejada para que então esse homem depositasse a atenção e a energia nessa mulher não é isso ao meu compreender a lógica é essa sem isso o homem não deveria dar atenção nem credibilidade a essa mulher só que a internet a a instagramização das relações destruiu isso mudou isso deformou isso como hoje os homens são escravos a porra da vagina escravos da vulva estão totalmente escravizados quebrando exatamente esse paradigma quebrando exatamente essa fórmula que é o que não dá atenção sem que haja valor virtude hoje os homens eles estão se escravizando dando total atenção a essas mulheres sem que elas precisam fazer nada sem que elas precisem fazer nada o que na maioria das vezes elas fazem é colocar o rabo na internet expor o corpo expor o seu profano feminino e elas conseguem enredar uma manada incontável de gados e isso é terrível terrível elas se tornaram viciadas e através dessa instagramização essas mulheres têm acesso a nata masculina os homens mais desejados com mais status com mais dinheiro com mais tudo tudo e como fica o médio nessa situação como que ele fica fica sem nada né a regra ao meu ver 80 20 ela já se extinguiu há muito tempo a nova regra de pareto a nova lei de pareto talvez 95 barra 5 5 por cento dos homens no globo tem acesso a 95 por cento dos homens não tem acesso a nada ou vão ter acesso ali a migalhas né no mais tardar uma mulher já rodada uma mulher já com com filhos de relações passadas uma mulher necessitada de um gado provedor de um homem que vai apenas é ser um escravo financeiro desta e de seus filhos e isso é muito ruim tendo em vista esse escopo todo tendo em vista toda essa dimensão melhor que na maioria das vezes o homem esteja só o homem esteja só que ser solteiro estar só e ter uma vida qualitativa solteiro é necessário saber entender compreender se espiritualizar aplicar ferramentas conhecimentos no seu dia a dia para que então você consiga ter uma vida de solteiro de qualidade deixe aqui no comentário fixado o manual do homem livre e próspero podcasts e ebooks lá na plataforma do manual para que você se espiritualize para que você consiga ter uma vida de solteiro próspera financeiramente livre emocionalmente e com todo esse conhecimento desse treinamento será muito difícil você querer se relacionar se realmente não for algo que vai te dar uma vida melhor vai te dar uma vida mais saudável mais grandiosa ao lado de alguém porque através desse treinamento você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente racional calcular riscos de forma fria calculista sábia porque você não irá querer colocar em xeque a sua liberdade e prosperidade por causa de uma relação destrutiva e o melhor você vai ter a sensatez a sabedoria para poder selecionar e não agir por impulso como um gado estúpido emocionado e é exatamente o objetivo desse treinamento o manual do homem livre o link aqui desse treinamento está aqui no comentário fixado caso você deseje ter acesso a esse conhecimento e transformar a sua vida por completo é exatamente isso que você precisa compreender são essas coisas que você precisam compreender para entender essa dinâmica que nós estamos colocando aqui mulher de valor existe claro que existe relacionamento é possível nos dias atuais claro que é possível mas você deve ser racional e você deve ser seletivo sim pare imediatamente de validar mulher na internet sem que ela dê algo em troca pare de validar mulher simplesmente por ela estar viva respirando isso é a coisa mais tola estúpida degradante que você pode fazer na sua vida fique tranquilo cara fique em paz foque na porra da tua jornada cresça desenvolva-se financeiramente aprenda habilidades ferramentas de trabalho para que você consiga essa liberdade monetária procure fazer aquilo que ninguém está mais fazendo por estarem viciados em redes sociais por estarem viciados em internet busque aprender coisa nova se lance em desafios novos saia da zona de conforto e você terá uma vida livre próspera e edificante e terá como eu disse a sabedoria a sobriedade de conhecer e selecionar uma mulher de valor uma mulher trabalhadora uma mulher que virá para multiplicar sim eu sei da situação atual é raro elas estão totalmente néstias elas estão totalmente insensatas elas não querem saber na maioria das vezes de trabalhar de construir junto de levantar patrimônio junto como parceiros no negócio como parceiros no business elas querem o campeão elas querem esperar na linha de chegada quando você já construiu tudo quando você já arquitetou tudo quando você já é próspero aí sim elas vão querer você e isso é tenebroso e é exatamente essa racionalidade que esse treinamento manual do homem livre vai te dar para que você se livre se livre desse tipo de sanguessuga de parasita de mulher de má fé de mulher sem vergonha mas o objetivo desse podcast é exatamente dizer para você que as coisas estão feias por culpa dos homens os homens eles são os principais culpados da coisa estar tenebrosa da forma que está por quê? porque os homens validaram isso os homens construíram isso todo esse demônio gigantesco que se fez na modernidade foi construção do homem e cabe ao homem destruir isso cabe ao homem jogar por terra esse castelo de areia que essa mulherada na internet construiu essa falsa realidade essa realidade utópica distópica e que faz das relações estarem totalmente inviáveis totalmente impossíveis devido a esse desbalanceamento devido a essa loucura é tão sério isso que as vezes você vê uma mulher totalmente tenebrosa totalmente tenebrosa pesada gorda totalmente largada essa mulher está se vendo como uma deusa sabe mulher não tem qualidade nenhuma mulher não se esforça para nada ela só é mulher ela só tem um buraco no meio das pernas entende não tem valor algum e mesmo ela sendo a pior criatura do universo ela vai ter ali homens e muitos homens tarando né se escravizando se humilhando colocando esse raio dessa mulher num pedestal enorme e essa mulher totalmente iludida totalmente sem noção ela vai desejar os caras do topo bicho na cabeça as vezes o negócio é tão sério que as vezes ela tem uma noite com camarada mais bonitão com mais status mais rico que ela faz desse cara o padrão um novo padrão ela sobe a regra de uma forma assim totalmente apocalíptica totalmente surreal vocês estão me entendendo e isso é tenebroso tenebroso é o novo normal para essa mulher culpa dos homens culpa que fará as bonitonas que fará as deusas que fará as super modelos da Calvin Klein da Armani da enfim essas marcas todas aí é muito complicado gente é muito complicado então cabe ao homem tá eu não tenho esperança gente eu não tenho esperança eu tenho esperança na vida de vocês que me seguem que acompanham o trabalho e levam a sério aquilo que eu digo e aplicam mas eu não tenho esperança na humanidade não é como o Trunks diz rumo ao abismo o macro é rumo ao abismo nós devemos nos preocupar com o micro se a gente está batendo as nossas proteínas se a gente está fazendo as coisas disciplinadas se nós estamos com um senso existencial minimalista cortando aparando as arestas das coisas que nos sufocam as coisas que são demasiadas que não fazem sentido é isso é isso e esse treinamento aqui no comentário fixado ele vai fazer exatamente isso te dar as diretrizes vai te dar a mentalidade vai te dar a racionalidade vai te dar as ferramentas práticas cotidianas para que você se torne esse homem que você denegue essa degeneração denegue esse estilo de vida que tem sido imprimido impresso nessa modernidade totalmente apocalíptica não faça parte jamais disso não seja um agente dessa degeneração não seja uma pessoa que nutra essa loucura porque se for para viver isso meu amigo melhor é focar em ti mesmo melhor é ficar só caso precise de uma mentoria de alto nível marcarmos dia horário falarmos do tema a ser debatido e do valor dessa mentoria eu deixo também aqui no comentário fixado o meu zap de mentoria me chame lá caso queira bater um papo marcarmos esse dia falarmos do tema a ser debatido para esclarecermos se você está com problema no relacionamento problema financeiro você está precisando de ajuda alguém para conversar uma conversa de alto nível de uma pessoa que já é experiente que já venceu muita coisa nessa vida e que tem bagagem para te ajudar me chame lá tamo junto e até a próxima gente a próxima gente